A CIDADE NO BRASIL Desde aí eu sou feliz, meu coração até diz, minha tristeza acabou Lina Transmontana, teus olhos verdes que são Prenderam o meu coração, desde o dia que te vi Lina Transmontana, tu enxugaste meu pranto Pois assim quero-te tanto, que não vou viver sem ti Não sei como agradecer, oh menina tão querida Que me ajudou a vencer, as tristezas da vida Lina Transmontana, só tu me fazes cantar Ao cantar esta canção, sinto a mesma sensação que sinto ao te beijar Lina Transmontana, teus olhos verdes que são Prenderam o meu coração, desde o dia que te vi Lina Transmontana, tu enxugaste meu pranto Pois assim quero-te tanto, que não vou viver sem ti Lina Transmontana, teus olhos verdes que são Prenderam o meu coração, desde o dia que te vi Lina Transmontana, tu enxugaste meu pranto Pois assim quero-te tanto, que não vou viver sem ti Pois assim quero-te tanto, que não vou viver sem ti Pois assim quero-te tanto, que não vou viver sem ti Música Música Há quanto tempo não vejo O brilho do teu olhar Teus cabelos cor do sol Teus lábios para beijar Há quanto tempo não sinto Estremecer meu coração Com tantas frases de amor Que trocámos naquele verão Oh querida vem me abraçar Eu não te posso esquecer Tenho amor para te dar Não me faças mais sofrer Meu amor Oh querida Vem me abraçar Vem me abraçar O que farás tu agora Mas creio que não esqueceste O que fomos nós outrora Aqueles momentos de amor E tudo o que nós sonhámos Não consegui esquecer Não consegui esquecer Desde que nos separámos Oh querida Oh querida Oh querida vem me abraçar 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 Oh querida Eu não te posso esquecer Eu não te posso esquecer Eu não te posso esquecer Tenho amor Tenho amor para te dar Não me faças mais sofrer Meu amor Oh querida vem me abraçar Eu não te posso esquecer Tenho amor para te dar Não me faças mais sofrer Meu amor Eu não te posso esquecer Não sou poeta nem escritor Compunho versos, falo de amor Amor às aves voando no céu Foi o destino que Deus lhes deu E meu poema lancei ao vento Foi desenhado em teu pensamento Falou de amor, falo em ti O bater dos corações prometi Os nossos corações e nossos lábios Correm juntos Meus versos de amor Acordam o teu coração O meu violão que irá recordar Deixando em si Deixando em si esta canção tocar Não quero ouvir Meu violão que irá chorar Por toda a vida amor Irá ficar Os nossos corações e nossos lábios Correm juntos Correm juntos Correm juntos Em verdes prados Meus versos de amor Acordam o teu coração Cantando para ti Tocando violão Tocando violão Os nossos corações e nossos lábios Correm juntos em verdes prados Meus versos de amor acordam o teu coração Cantando para ti, tocando violão Descobri há pouco tempo Nova maneira de amar Fui para uma linda serra Numa noite de lua Sem ruídos da cidade Sem qualquer poluição Quis respirar puro e cantar esta canção Eu vou a serra de Sintra Fins de semana passar Para subir ao castelo E admirar o mar A mulher que lá me espera É uma moira encantada De lindos cabelos negros E vem vestida de fada Eu vou a serra de Sintra Fins de semana passar Para subir ao castelo E admirar o mar Pois essa linda mulher É tão frumosa e tão bela Que vou a serra de Sintra Que vou fugir da cidade Para estar juntinho dela Com mais sincero amor Faz-me carícias sem fim Teus olhos mostram tristeza Ao despedir-se de mim Foi um sonho encantador O que acabei de contar E aqui fica para vocês A nova forma de amar Eu vou a serra de Sintra Fins de semana passar Para subir ao castelo E admirar o mar Eu vou a serra de Sintra Fins de semana passar Para subir ao castelo E admirar o mar Eu vou a serra de Sintra Fins de semana passar Fins de semana passar Para subir ao castelo E admirar o mar Eu vou a serra de Sintra Fins de semana passar Para subir ao castelo E admirar o mar Eu vou a serra de Sintra Fins de semana passar Fins de semana passar Para subir ao castelo E admirar o mar Eu vou a serra de Sintra Fins de semana passar Eu tive um casal russo Se chamava Gingão Eu tive um casal russo Se chamava Gingão E uma campona peredinha Eu queria, sentia Como um bom irmão Eu vou a serra de Sintra E um casal russo Era um primor Tudo fazia com graça Era boa adoriar A derribar Sem vacilar Porque é um boa prazer É brincar lá na mesíria É brincar lá na mesíria O rio Corriu a adorar Ainda parece Que o vejo A baile do peixe A correr a saltar Foi um doido Foi um doido Que matou E num dia de felicidade Eu nunca mais mantei E nem sei se o farei Tal é saudade Tal é saudade Foi um doido Que matou E num dia de felicidade Eu nunca mais mantei E nem sei se o farei Tal é saudade E num dia de felicidade Maria Do monte Nasci de criada Nem cruzinada Fique de fronte Da fonte sagrada Da fonte sagrada A lenda é antiga A lenda é antiga A lenda é antiga Mas há quem é ponte Mas há quem é ponte Diz-se onde Uma rapariga Uma rapariga Para beber Na fonte Na fonte E àquela hora Por ela marcada De noite De dia Chico Chico da Enoque Nem cruzilhada Esperava a Maria Seguiam-me depois Vem juntos os dois Logo da estrada Uma tarde Uma tarde de desejos A sede com beijos Na fonte sagrada Mas o certo dia Como era esperada Nem cruzilhada Não veio com a Maria Não veio com a Maria A hora marcada Seus olhos Divinos Sempre fechou A aldeia rezou Tu caro Tu caro sinu Tu caro sinu E fonte Seu monte Seu monte Selecão E aquela hora Por ela marcada De noite Ao dia O Chico Chico da Enoque Nem cruzilhada Esperava a Maria Mas o Santo Deus Esclareceram-se os céus Filou-se a velha E deixe-se no monte E deixe-se no monte Que é veni a fonte Segura E deixe-se no достаточно E deixe-se no monte E deixe-se no monte Secai no monte E deixe-se no monte E deixe-se no monte E deixe-se no monte Mas a santo Deus, escureceram-se os céus e não se vedem a dor. E disse no monte que a velhinha fonte se conta. E disse no monte que a velhinha fonte se conta. E disse no monte que a velhinha fonte se conta. E disse no monte que a velhinha fonte se conta. E disse no monte que a velhinha fonte se conta. E disse no monte que a velhinha fonte se conta. E disse no monte que a velhinha fonte se conta. E disse no monte que a velhinha fonte se conta. E disse no monte que a velhinha fonte se conta. E disse no monte que a velhinha fonte se conta. E disse no monte que a velhinha fonte se conta. E disse no monte que a velhinha fonte se conta. E disse no monte que a velhinha fonte se conta. E disse no monte que a velhinha fonte se conta. E disse no monte que a velhinha fonte se conta. E disse no monte que a velhinha fonte se conta. E disse no monte que a velhinha fonte se conta. E disse no monte que a velhinha fonte se conta. Deixou saudade, foi-se embora e já tardia Está o chial, carregado de mil tranças Mais tranças pretas, me gantei com a bela pia Está o chial, carregado de mil tranças Mais tranças pretas, me gantei com a bela pia Guitarra toca baixo Que alguém pode escutar Só ela deve entender Só ela deve saber Que estou falando de amor Cantam os grilos no campo E o pássaro no ramo E ninguém dorme nesta noite E menos ela que adora Escuta o riacho e suspira Lua de prata no céu Um vagalume que passa Guitarra minha toca baixinho E mesmo com a mão incerta Toca a guitarra que é hora É hora de dar-lhe tudo bem E ano no peito De ser-lhe Deus também Tenho direito De amá-la como nunca tem ninguém É hora de respirar um pouco de ar puro Um prado em verde quando é primavera E sol é quente mas a noite espera Por nós A noite está tão serena Eu dormindo em seu seio Deus como pátria Coração A gente se olha e acorda Torna a guitarra que é honra É hora de dar-lhe tudo bem Que há no meu peito E dizer-lhe a Deus também Tenho direito De amá-la como nunca tem ninguém É hora de respirar um pouco de ar puro Um prado em verde quando é primavera E o sol é quente mas a noite espera É hora 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 A Praça da Figueira A Praça da Figueira A Praça da Figueira E à noite vai dormir com a tristeza Quem quer quentes e vós? Quentinhas Estalarem cinzentas na Braça Quem quer quentes e vós? Quentinhas Quem compra leva mais calor para casa Quem quer quentes e vós? Quentinhas Estalarem cinzentas na Braça Quem quer quentes e vós? Quentinhas Quem compra leva mais calor para casa A mágoa que transporta a miséria volante Passei a necessidade o dia inteiro É como se empurrasse o outono gigante É como se empurrasse o nevoeiro Quem sabe a desventura do seu fado? Quem ora era o homem das castanhas Nunca ninguém pensou que ele ia ao lado Estalarem cinzentas na Braça Ardem no fogareiro Ardem no fogareiro Dores também Quem quer quentes e vós? Quentinhas Quem compra leva mais amor para casa Quem quer quentes e vós? Quentinhas Estalarem cinzentas na Braça Quem quer quentes e vós? Quentinhas Quem compra leva mais amor para casa Quando ela passa Franzina cheia de graça Há sempre o ar de chalaça E o seu olhar feito e sem Lá vai catida Que de dia mais bonita E o seu vestido de chica Tem sempre o ar do milhideiro Passe-lhe cheia A alegria e namoradeira E a sorrir para a ruinteira Vai seguiando ilusões Quando ela passa Vai vender limões apenas E até lhe chamam por graça A rosinha dos limões Quando ela passa Junto da minha janela Meus olhos vão atrás dela Até ver com o ar de chica Com o ar de chica Com o ar gaiato Ela queimia apressada Rindo por tudo e por nada E às vezes sorri para mim Quando ela passa Quando ela passa A perigo é dos limões A sols com os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Que o ar de chica Que qualquer rio A ver com o ar de chica Com o ar de chica Com o ar de chica E depois A zocoela E depois A ver com o ar de chica Apregoando os limões, assosco os meus botões, no rão da minha janela, fico pensando que qualquer dia, por graça, vou comprar limões à praça e depois, graça como erra. Se a luz que eu vive, não posso esquecer, daquele navio que eu vi na alfa, na boca da barra, tentando perder aquela chanel, virada para o mar, sei lá quantas vezes, matei o desejo, e fui por mar fora, com alma sagrada, levando na ideia, os lábios que invejo, e aquela janela, virada para o mar. Marinho do mar alto, olha a som da sua uva, preparando-te um assalto entre os montes de almas, por mais que elas bailem, numa loucorgia, Não trazem desejos, de me torturar, como aquela doida, que eu deixei um dia, na canal chegada, virada para o mar. Marinho do mar, se mais se não houvessem, mais fortes, correram, lembrando-me em noites, de meio do mar. Marinho do mar, se mais se não houvessem, mais fortes, com uma doida, que eu deixo um dia, em noites, de meio do mar. Marinho do mar, se mais se não houvesse, como aquela doida, em noites, de meio do mar. Marinho do mar, por mais que eu deixo um dia, na me transformar, na boca da barra, e me enxora de frente, daquela janela, virada para o mar. Maranheira do mar alto, olha a som da sua luna Preparando-te um assalto entre os montes de algas pura Provejo que elas bailem numa loucurgia Não trazem desejos de me torturar Como aquela doida que eu deixei humida Daquela janela mirada para o mar Maranheira do mar alto, olha a som da sua luna Preparando-te um assalto entre os montes de algas pura Provejo que elas bailem numa loucurgia Não trazem desejos de me torturar Como aquela doida que eu deixei um dia Naquela janela mirada para o mar Virada para o mar Virada para o mar No castelo colho que teveu Em alfama descanso do olhar E assim desfaço o novelo Do azul e mar À ribeira encosto a cabeça Almoçada da cama do teijo Com lençóis Mordados à pressa Na cama na área De um beijo Lisboa menina e moça Menina Menina Da luz que os meus olhos têm E tão pura Meus cheios são as colinas Verina Brigão que me traz à porta Ternura Cidade aponta luz Mordada Doelha Doelha De um beira mar Estendida Lisboa Menina e moça Amada Cidade Mulher Da minha vida No terreiro Eu passo por ti Es da graça Que o beijo Tenua Quando um bombo Te olha sorrir És mulher Na rua E no bairro Mais alto do sonho Põe o fado Que soube inventar Aguardem-te De vida e de morro Que me faz Cantar Lisboa No meu amor Deitada Cidade Por minhas mães Que despida Lisboa Menina e moça Amada Cidade Mulher Da minha vida Lisboa No meu amor Deitada Cidade Cidade Por minhas mães Que despida Lisboa Menina e moça Amada Cidade Mulher Da minha vida Do you Do you Do you Do you Do you Do you Abertura 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 Como eu, por ser nobre e ser felista Hoje sou doze e velho, recordando com tu Seu amor, suas paixões Para cumprir a sida sua, ainda veio para o meio da rua Cantar suas canções Trovas antigas, são tanto louco Do que antigas, a bailar do que mora Tristes bizarras, a incumulão A noquitada, esse gênero não é Não queiras gostar de mim Nem que eu te peça Não me deixes de nada que ao fim Eu não mereço Vê-se-me, deitas de poes O lepão no rosto Eu sou sincero Porque não quero Dar-te o desgosto De quem eu gosto Nem às paredes confesso E nem aposto Que não gosto de ninguém Podes louvar Podes chorar Podes sorrir Também De quem eu gosto De quem eu gosto Nem às paredes confesso Nem às paredes confesso E nem aposto Que não gosto De quem eu gosto Nem às paredes confesso Pode chorar Pode chorar Pode chorar Podes sorrir Também De quem eu gosto Nem às paredes confesso Nem às paredes confesso Na igreja De santo Estevam Junto ao cruzeiro Há Vem tempos Que me amare Não às paredes confesso Não às paredes confesso Não às paredes confesso Às paredes confesso Às paredes confesso Não às paredes confesso Na igreja Fediste-se quantas saudades De velha camaradagem Que já não há nem a faixa Fediste-se quantas saudades De velha camaradagem Que já não há nem a faixa Santo Estevão Padroeiro Nesse recanto de fama Faça um milagre sagrado Que volte ao teu cruzeiro Esses batistas de alfabra Que sabem cantar o fado Que volte ao teu cruzeiro Esses batistas de alfabra Que sabem cantar o fado Que me deixe do outro Do outro Que me deixe do outro Obrigado.